Bebe, 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 Marlon da Bariri Que eu quero de novo o DJ da CDD Caralho, fode gostoso E, 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 olha quem tá vindo ali, tá vindo, tá vindo ali Bebe, bebe, Marlon da Bariri Faz barulho, por favor Só que você põe de tambor Só que você põe de tambor Foi doidona de bailinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Hoje eu, hoje eu vou te arrebentar Vou te arrebentar, vou te arrebentar, vou te arrebentar Bebe, bebe, Marlon da Bariri Olha quem tá vindo ali, tá vindo, tá vindo ali Bebe, Marlon da Bariri Faz barulho, por favor Só que você põe de tambor Só que você põe de tambor Foi doidona de bailinha que tudo aconteceu Caralho, o DJ que me comeu Caralho, o DJ que me comeu Eu fiquei doidona e ele se aproveitou Caralho, o DJ me arrebentou Caralho, o DJ me arrebentou Hoje eu, hoje eu vou te arrebentar Vou te arrebentar, vou te arrebentar, vou te arrebentar Bebe, bebe, Marlon da Bariri Caralho, o funk Pra mim você é o mais pica danado Caralho, o que você é o mais pica que você vai fazer Caralho, o funk Caralho, o funk Caralho, o funk